Quero aqui agradecer de todo o coração, em nome do povo do extremo sul, a Luísa Trajano, que é sócia majoritária da Magalu, ou Magazine Luísa, como todos conhecem, que acabou de me ligar falando da doação de 500 geladeiras, 500 fogões e mil colchões para a população do extremo sul. Quero agradecer, Luísa, a sua confiança no governo da Bahia, agradecer sua solidariedade ao povo baiano, com muita alegria, divulgo essa notícia e esperamos, seja com recurso do governo do Estado ou recurso de doação, conseguir alcançar toda a população que perdeu sua geladeira, seu fogão, seu colchão, para que muitos já podem ir retornando às suas casas com o nível da água baixando, possam ter pelo menos as coisas básicas dentro de casa para recomeçar a sua vida. E é uma excelente notícia, Luísa. Muito obrigado a Magalu, muito obrigado a você pessoalmente e obrigado pela confiança que tem nos baianos e nas baianas. Nós já estamos fazendo levantamento junto às prefeituras, das pessoas que precisam oficialmente receber, aquelas pessoas que perderam todos os seus bens, e assim que esses produtos cheguem na Bahia, nós faremos a formalização e a entrega desse equipamento, esperamos aí em poucos dias estar fazendo essa entrega e outras entregas que com certeza veremos de fazer, para ajudar todo esse povo do extremo sul que com muita energia, muita força, vai recomeçar e vai reconstruir a sua casa, sua atividade econômica e essa região que é tão bonita, tão admirada no Brasil inteiro, vai reerguer com a força da Bahia e dos baianos. Com fé em Deus. Com fé em Deus.